Música Olá, hoje é 16 de abril de 2020 e esse daqui é o Ouro Fino em Campo, o programa da Ouro Fino, a empresa com o propósito de reimaginar a saúde animal. A gente começa essa edição contando a história da Sala Berri, loja agropecuária do Rio Grande do Sul. Eu fui até Pelotas para conhecer essa história e agora eu quero compartilhar com você. Rio Grande do Sul, símbolo da cultura campeira no Brasil, estado onde a boa prosa vem rodeada pelo mate e o churrasco delicia reuniões, grande polo da pecuária brasileira. E o Rio Grande do Sul também é o beiro sul da agropecuária Sala Berri. Hoje somos uma empresa com mais de 60 funcionários, distribuída em seis municípios, estamos com seis lojas, então, prestando esse tipo de trabalho, ofertando produtos veterinários, e já diversificamos para outras áreas, como a parte de pet shopping, a parte de ferragem e a parte de rações também, nutrição animal. E contamos com um corpo técnico de pessoas, de médicos veterinários, técnicos agrícolas, treinados e com conhecimento para dar respaldo e dar, enfim, planejar, ajudar o produtor a se planejar a ganhar dinheiro, a ter resultado na sua propriedade. A principal virtude, vamos dizer assim, da nossa empresa é gostar de cliente, gostar de gente. A Sala Berri possui duas lojas em Pelotas, incluindo essa que é a Matriz. Também tem unidades em Jaguarão, Arroio Grande, São Lourenço e Santa Vitória do Palmar. A agropecuária Sala Berri é que o produtor encontre tudo o que ele precisa, economizando seu tempo de estar indo aqui e dali, porque a gente observa isso, né? Muitos clientes que eles mesmos fazem as compras, às vezes eles tiram um dia inteiro. Uma segunda-feira, por exemplo, é o dia do cara fazer compra para terça e para a fazenda. E passa o dia correndo, aqui e ali, estacionamento e aqui a gente encontra tudo, né? Então esse é o principal objetivo da nossa diversificação. É uma loja referência aqui na região sul, onde tem tudo o que o produtor precisa, incluindo toda a nossa linha. No espaço PET tem medicamentos, banho, tosa e até clínica veterinária. A gente aplica vacina, as vacinas éticas e faz um filhote, dá toda a orientação nutricional, enfim. Então tem uma menina aqui, a Beatriz, Beatriz Kern, que é médica veterinária e já há 10 anos trabalha conosco aqui, fazendo esse tipo de trabalho e tem andado muito bem. Então quem chega aqui com o seu pequeno animal, com o pequeno cachorro, gato, enfim, é atendido por ela, né? Tem todo esse respaldo técnico. E para quem atua no campo, a Salaberry possui uma linha completa. Tem acessórios para os cavalos e também produtos para os principais desafios sanitários dos animais. A linha completa, né? Tanto da Orofino, linha de carrapaticida, linha de endectocidas, linha de produtos para mamite, enfim, antibióticos. E também com uma orientação de uma equipe bem treinada, uma equipe que é capacitada eventualmente, né? Nossos funcionários aqui todos têm bastante tempo de casa, então eles têm bastante experiência em interpretar as necessidades e a demanda que o cliente traz aqui para a loja. O carrapato é o principal desafio parasitário do produtor gaúcho. Se a gente não estudar, não planejar um protocolo de atuação de manejo na propriedade, acaba perdendo para o carrapato e para as doenças que indiretamente ele acaba acometendo os animais. Porque o carrapato suga sangue, é hematófago, né? E baixa a imunidade, é imunossupressor e acaba aparecendo outras coisas que a gente às vezes não acha que nem se dá conta que a importância que tem o controle do carrapato em função dessas outras doenças indiretas, né? A Sala Berri está de portas abertas para te receber. Venha para conhecer e fazer bons negócios. E conversar pessoalmente com todos os clientes que puderem vir aqui na nossa empresa, com certeza a gente vai trocar uma informação, a gente vai falar sobre negócios, a gente vai falar sobre preço de gado, a gente vai falar sobre ração de cachorro, pastagem, sementes. Então esse é o nosso mercado e esse é o nosso dia a dia aqui na loja e estamos sempre esperando vocês. Como eu disse, o cliente é a razão da nossa existência. Um abraço para o Jorge Sala Berri. E agora eu chamo Juliane Pires, da casa dela, ela compartilha a dúvida que chegou pelos nossos canais. Fala, Ju! Bom dia, Ju! Bom dia, pessoal! Adoro o fim em campo. Essa semana nós estamos focando em perguntas pertinentes sobre o controle de ectoparasitas no rebanho. E a gente fala muito sobre controle estratégico e tem muito produtor que ainda tem dúvida do que é esse controle estratégico. O controle estratégico nada mais é do que você fazer o controle antes mesmo que o problema venha. Porque tem muito produtor que acaba deixando o rebanho infestado para só depois fazer o controle de carrapatos no rebanho. E isso é ruim. Por quê? Quando a gente vê o carrapato no animal, quer dizer que 95% da infestação está no ambiente. Então por isso que a gente tem que fazer um controle estratégico o ano todo, antes mesmo que o problema se estabeleça, antes mesmo que os animais fiquem totalmente infestados. E é por isso que eu venho trazer uma solução hoje, que é o Superion. Que ele é um ótimo produto para você fazer um controle estratégico de carrapatos no seu rebanho. Ele é muito seguro para ser utilizado. Ele tem um período de ação contra as reinfestações muito bom. Além disso, o manejo é muito fácil, né? É um produto Puron. Ele tem essa alça aqui no produto que facilita muito na hora de conter os animais e fazer a aplicação, tá? E se você tiver mais alguma dúvida sobre controle estratégico de carrapatos, entre em contato com a nossa equipe de atendimento que a gente está à sua disposição. Tchau! Então o time de atendimento ao cliente está à sua disposição mesmo nesse período de quarentena. Pode mandar zap pelo 169-8181-8687 ou envia um e-mail ourofinincampo.com Posa rapidinha no programa, no próximo bloco tem mais uma dica de solução veterinária para o controle do carrapato. Não saia daí, a gente volta já já. Música Proteja seu rebanho com o melhor indectocida. Música Proteja com Master LP, a ivermectina 4% da Ouro Fino Saúde Animal. Master LP combate parasitas internos e auxilia no controle de parasitas externos, proporcionando produtividade. Retenção de receita não obrigatória. Música Eficiência é com Master LP. Música Música O rebanho bovino brasileiro chega a um novo patamar no controle parasitário com o Evol, a nova marca da Ouro Fino Saúde Animal. Reunindo na mesma formulação, dois princípios ativos, a ivermectina e o sulfoxo de albendazol. Único no mercado de indectocidas, o Evol age em todas as formas e fases dos vermes, além de controlar bernes e carrapatos. Evol, a marca da evolução dos indectocidas. Colosso FC30 é potente no controle de parasitas no gado. A base de Fentium, Cipermetrina e 30% de clorpirifós controla carrapato, bernes e moscas dos chifres. O Colosso FC30 pode ser utilizado com segurança no banho de imersão. O produto espalha por todo o corpo do animal e garante um controle mais eficiente dos parasitas. Colosso FC30, mais concentração e eficácia, mais Colosso para os seus resultados. Superion é a solução da Ouro Fino Saúde Animal para o controle eficiente de carrapatos, bernes, moscas dos chifres e tratamento de bicheiras. Com formulação pioneira de dois modernos princípios ativos, o Fipronil e o Fluazuron, O Superion age rápido e por longo período com fácil aplicação, evitando o estresse do animal e facilitando o manejo. Quando o problema é grande, a solução tem que ser superior. Superion Ouro Fino em Campo está de volta e aprenda, na prática, a aplicar mais uma solução do Ouro Fino para o controle estratégico do carrapato, Fluatac Duo. Praticidade! Esse é um dos principais benefícios do Fluatac Duo na apresentação 5 litros. Hoje, eu mostro na prática como utilizar o produto, o seu grande aliado no controle estratégico do carrapato. O Fluatac Duo é a combinação de Fluazuron e Abamectina. Além dos carrapatos, esse produto é indicado também para controle de mosca dos chifres, bernes e vermes. Essa embalagem tem várias vantagens, entre elas a praticidade, a garantia de aplicação na maneira correta e dose exata. Evita desperdício e é mais segura. Para aplicar o Fluatac Duo 5 litros, você vai precisar de luvas e, claro, do produto. Vamos à aplicação. Depois de retirar o lacre do galão, coloque a tampa com o pescador. Encaixa a mangueira na tampa. Em seguida, a mangueira no aplicador. E pronto! É só aplicar o produto. Viu como é fácil? E esse é só um dos benefícios. O Fluatac Duo 5 litros vem com uma alça para ajudar no manejo. Também é melhor para transportar, guardar, são menos embalagens para descarte, mais animais tratados em menos tempo, reduz os riscos de acidente e, claro, sem falar no custo-benefício. Para saber mais sobre o produto, acesse www.ourofino.com. É isso aí, pessoal. Até a próxima! Compre sempre as soluções da Orofino nas lojas agropecuárias de sua confiança. E agora a gente tem uma participação muito especial no programa, que é o Lucas Marques, médico veterinário, porque ao longo da semana ele está compartilhando dicas de soluções Orofino para o controle desse parasita que tira o sono do produtor. Vai lá, Lucas! Olá, amigos do Orofino em Campo! Tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho da nossa solução chamada Fluatac Duo. O Fluatac Duo é uma associação pioneira no mercado que vai unir o Fluazuron com a Abamectina. O Fluazuron vai agir como um regulador de crescimento dos carrapatos e também vai influenciar negativamente na oviposição das fêmeas. Já a Abamectina vai agir no sistema nervoso central dos parasitas e vai levar eles à morte. O Fluatac Duo é sempre bom a gente salientar isso, porque o Fluatac Duo age de duas formas diferentes. Então ele age contra os parasitas internos e também contra os parasitas externos. O Fluatac Duo é seguro para ser utilizado em animais acima de 4 meses de idade, inclusive animais gestantes, e também é seguro ser utilizado no D0 do protocolo de IATF. Bom pessoal, então a gente já tem mais uma ferramenta aí para a gente usar no nosso controle estratégico de carrapatos. Para qualquer dúvida, entre em contato. Tchau, tchau. Um abraço. Obrigada também pela sua companhia. A gente vai ficando por aqui. Amanhã o nosso encontro é 11h30 da manhã e 5h05 da tarde pelo Orade Brasília. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho